Oi meus queridos e queridas, muito obrigado por virem de novo a esse canal. Meu nome é Ricardo Feltrin, eu sou jornalista há muito tempo, século passado, e eu vim aqui para criar um canal meu, independente, de jornalismo e entretenimento. Entretenimento estamos em falta, mas tem muita notícia policial aqui. Esse canal foi criado por causa do caso Márcio Smelling, ou caso Calabresa. E se você gostar do canal, sabe o que deve fazer, o joinha aí embaixo, eu agradeço. E também que você não pule os comerciais, tá bom? Eu vou contar um caso triste, tem a ver com o caso Márcio Smelling, porque eu não quero que esse canal seja um canal de polícia. Mas às vezes vai ser inevitável fazer, eu já estava apurando esse caso aqui há vários meses. E eu vou contar para vocês mais ou menos o que aconteceu aqui. Mais uma história de falsa acusação. Dessa vez não é falsa acusação de assédio, foi falsa acusação de estupro. Feito por uma menina de 23 anos contra um ex-jogador de futebol. Bom, as pessoas noticiaram, vou contar para vocês aqui, dia 13 de agosto, de setembro do ano passado, toda a imprensa noticiou que um ex-jogador do Santos e ex-jogador do Flamengo, o Veliton, que hoje é vereador na Praia Grande, estava sendo acusado de estupro. Eu contei aqui uns 300, 400 sites que eu vi deram essa notícia. A acusadora era uma garota chamada Letícia Albuquerque. As fotos estão aqui embaixo, embaixo aqui na descrição tem, veja esta reportagem em texto. Tem gente que não gosta de assistir, fala, eu tenho saco. Vai lá, clica e lê. Vocês estão vendo como eu sou fofo? Vamos contar a história. Terrível, né? Sem brincadeira. Essa Letícia Albuquerque era uma garota na faixa dos 23 anos, estava tendo um churrasco, a mulher do Veliton é a doutora Janaína Ballard, uma advogada conhecida, uma ativista, foi candidata a vereadora, a prefeita lá na Praia Grande. E aí essa menina, essa Letícia, se aproximou do casal e pipipi, papapó, né? Casal simpático ali, deixou, ficou conversando. E aí ela se ofereceu para a Janaína, falou aí para o Veliton, olha, posso ajudar vocês, posso ser assessor de vocês, posso fazer contato, posso fazer isso, aquilo e pipi. E aí foi. E eles começaram a ter um relacionamento ali. E eu notei pelos Instagrams ali, a menina começa a fazer, começa a elogiar ela. Começa, a doutora Janaína, maravilhosa, isso e pipi. E em janeiro, né, isso foi no ano retrasado, né? Na verdade, eles tinham se conhecido no ano retrasado. E aí, quando chegou, em janeiro do ano passado, essa garota começou a fazer pedidos para a doutora Janaína. Ah, pode pagar uma pós-graduação? Se pode, nossa, maravilha. Começou a frequentar a casa deles, etc. Passar fim de semana com o casal. E queria um cargo no gabinete do Veliton. Pediu um cargo. Queria um cargo e... E eles iam dar, daí ela começou já a frequentar o gabinete sem ninguém pedir. Começou a, inclusive, segundo consta no inquérito, até usar, até o carro da... Que não pode, né? Da câmera tentou usar o carro. E aí, começa a incomodar o casal. Fala, pô, está ajudando a garota agora. E aí, ela descobre que ela não vai ser nomeada. Ela não vai ser nomeada. O filho da doutora Janaína, assim que essa garota aparece, olha como é, já não bateu, como se fala, né? O termo, já não bateu o santo. Ele não gostou da menina. Já não, sabe? Falou, essa aqui não quero. Não quero aqui em casa. E ainda avisou a mãe. Avisou o Veliton também. E daí, olha que ideia. 14, 13 de junho, a menina, depois de seis meses, pedindo, pedindo cargo, não vai ganhar ainda, está incomodando. E o casal tendo a se afastar dela. Aí, ela vai na delegacia, lá da Praga, ele faz um BO de estupro contra o Veliton. Depois, ela vai estuprar até a doutora Janaína. Vai acusar de estupro até a doutora Janaína. Não deixa de ser um estupro moral, né? Ela faz esse BO, 14 de junho, acusa ela de estupro, mas só que ela fala que o estupro tinha acontecido 72 dias antes. Então, já não dá para fazer mais exame médico. Então, veja a diferença. Isso aqui entra no caso que eu vejo entre o caso Mellin e o caso Veliton. O Mellin famoso, as mulheres que estão acusando são famosas. Já tem um milhão de provas que elas estão mentindo. O Veliton foi acusado em agosto. Em setembro, ele já estava inocentado. Já viram que era uma baita armação dessa garota. Tem gente, tem gente, inimigos políticos, a gente vai seguir esse caso, inimigos políticos do Veliton e da doutora Janaína, que estão também dando apoio. Tem imagens, tem vídeo, né? Mas isso a gente fala depois. Vamos ficar hoje só nesse caso. E aí o casal já entrou com uma ação contra ela. Inquérito, denunciação caluniosa. Mesma coisa que um dia o Márcio Mellin vai fazer. O que aconteceu daí? A família interditou a garota. Ela não tem capacidade, ela tem condições psiquiátricas. Eu vou ler aqui o que o pai dela falou. A doutora Janaína conseguiu gravar o pai dela confessando que tem gente por trás disso. O pai dela falou. Ela teve problemas emocionais, foi inclusive internada durante um surto. Afirmou o seu Sebastião. Ela está passando por uma situação delicada. De qualquer forma, ela foi interditada sob a alegação de problemas psiquiátricos e a acusação do casal de denunciação caluniosa foi também arquivada. Mas tudo isso está sendo feito para que ela não possa ser responsabilizada. Porque dá para perceber em todas as mensagens dela e tudo que ela faz que ela é uma pessoa absolutamente sã. Esperta. Malandra. Mas sã. Certo? Então, olha aí. Em menos de três meses, menos de três meses de uma acusação de estupro, foi descoberto tudo pela polícia da Praia Grande que era tudo mentira. Pelo Ministério Público de lá também. E o caso Meryn já vai para dois anos. Esse mês completa dois anos de investigação sobre o Márcio Meryn sobre a acusação de assédio sexual contra sete funcionárias, ex-funcionário da Globo. Você vê? No Rio de Janeiro, dois anos. Aqui, dois meses, acabou o caso. Tá... É fácil, né, gente? Ou a pessoa inocente ela é culpada. Quando você prova que você é inocente, você não é culpada. Mas, enfim. A gente vai continuar com a outra novela. Eu vou continuar esse caso aqui do Wellington, tá bom? Porque essa garota agora, ela está... parece que está grávida. vai casar. É estranho, né? Porque a pessoa engravidou e vai casar mesmo estando interditada. Então, será que não é o caso de interditar os interditores? Porque não me parece muito normal, né? Uma pessoa que tem problemas psiquiátricos, morar fora de casa, estar com alguém eventualmente grave, não tenho certeza, mas parece que sim, e está interditada. Não é? Outra coisa curiosa é que o Instagram dela é só alegria. Então, gente, o que eu estou contando aqui, mais esse exemplo, é que nesse exato momento que você, homem ou mulher, vocês estão vendo esse vídeo, pode ter alguém sendo acusado mentirosamente de assédio ou até estupro. Está acontecendo aos milhares no Brasil. eu tenho ouvido advogados que estão entrando em contato comigo, promotores de outros estados que estão apavorados, assustados, perplexos com o que está acontecendo no caso de Mering, me ligando, falando que está acontecendo isso em vários lugares. Só o escritório do doutor Muniz em Jundiaí, que o doutor Felipe Oliveira também trabalha, que o doutor Felipe é meu advogado, já tem caso aqui no interior de Jundiaí, já está tendo espalhando por Campinas, sabe, Indaiatuba, crescendo, Americana. Então, acusações falsas contra homens. A gente acredita sempre na verdade. Então, se a mulher falou e foi assediada, tem que ser punida, tem que ir atrás. A gente sabe quantos estupros estão acontecendo por dia no Brasil. Assédio é incontável. Mas se mentiu, se mentiu, tem que ser punida exemplarmente. Isso não pode continuar. E é justamente por causa disso que eu entrei no caso Merlin. Que é justamente por causa disso o que essas acusadoras, o que esse grupo aí da Zona Sul Carioca está tentando fazer é impor não só que ele seja culpado independentemente dele mostrar a inocência dele, como ainda que ele fica segurando a bandeira do marco do assédio. Por que eu estou falando que mulheres e homens têm que saber isso? porque, querida leitora, a espectadora, seu filho também pode correr risco de cair na mão de mulheres desse nível, dessa laia. Seu sobrinho, seu parente. Gente, tem que ter esse marco do assédio. É um assunto que tem que ser... Vamos ampliar talvez as punições? Vamos discutir com a sociedade. mas primeiro não na mão de vocês sete e suas advogadas e assessoras. Na mão de vocês, não. E os congressistas, eu falo, meu canalzinho é pequeno, mas como é meu canal, eu tenho direito de falar. Isso aqui é um editorial também. Os senhores deputados, senhores senadores e senadoras, deputadas, se atentem, liguem a cabeça nessa história do marco do assédio, porque ele tem que ser... Primeiro tem que ser provado, certo? Mas tem que ter punição para mulheres que fazem falsas acusações. Essa menina que está acusando um cara de estupro, ele vai pegar quanto? 18 a 24 anos de cadeia? Vai ela, 18 anos a 24 de cadeia também. Você não é isso que você queria destruir a vida de uma pessoa? Destrua a sua. Encheu o saco isso, gente. Eu estou recebendo um monte de denúncia e infelizmente eu não posso apurar todas. Se um dia esse canal explodir, fica ótimo, Deus que me ajude, eu boto uma editoria só para isso. Vai ser editoria das falsas acusações de assédio e estupro. Porque estão acontecendo. Estão acontecendo. Tem que ser controlado e isso tem que ser combatido, porque isso está estragando a luta das mulheres. Quando você conta mentira sobre uma coisa que as outras pessoas estão sofrendo, você está prejudicando as outras pessoas. Então, quem ainda apoia, por isso que eu falo, essas mulheres que estão acusando o Márcio Mellen, quem acha que uma garota desce, porque tem amiga dela, que tem que fazer isso mesmo. Vocês, cara, vocês são uma coisa nojenta. Gente, eu volto com esse caso aqui do Wellington. Continuo no caso do Márcio Mellen. E é isso, gente. Tchau. Obrigado. Vamos, Nica. Vamos funcionar hoje. Eu esqueci até de ler um monte de coisa aqui. Mas eu leio em outros programas. do Márcio Mellen. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.